Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Aqui na TV Serra Fagopilha a gente vai te atualizar, te contar as últimas notícias e também os principais acontecimentos no âmbito local. Então vem com a gente porque é informação em cima de informação para você. Na edição de hoje será destaque. Prefeitura de Fagopilha recebeu entidades e classe do município para balanço de atividades do ano de 2023. Encontro ocorreu na manhã da sexta-feira no Centro Administrativo Municipal e também Cinde Lojas Fagopilha coloca ônibus à disposição da população interessada em ir a Porto Alegre para pressionar deputados contra aumento de impostos na terça-feira. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. Então vamos ampliando esta primeira informação. A prefeitura recebeu entidades e classe do município e da região para apresentação de balanço das ações do ano de 2023. O prefeito municipal de Fagopilha, Fabiano Feltrin, acompanhado do vice-prefeito municipal Jonas Tomazini, recebeu durante a manhã da sexta-feira no gabinete de reuniões do Centro Administrativo Municipal às principais entidades e classe do município. Na oportunidade, o prefeito Fabiano Feltrin fez um balanço e uma avaliação das principais ações que foram realizadas ao longo do ano de 2023. Participaram do encontro o presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Fagopilha, Vinícius Pecim, o presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha, Daniel Pampi, o presidente do Cinde Lojas Fagopilha, Cladir Olimpio Bono, o presidente do Cinde Gêneros Fagopilha, Gilberto Nienov, a presidente da CDL Fagopilha, Maria Clini Lopes Nol, e também o presidente da 25ª Fenaquive, Juliano Tófolo. Ao longo do evento, o prefeito municipal de Fagopilha, Fabiano Feltrin, e o vice-prefeito municipal, Jonas Tomazini, apresentaram as principais ações do governo municipal e também o que foi possível desenvolver na comunidade, sempre pautado pelo diálogo e pela participação das entidades do município. A reunião ainda contou com a presença de secretários municipais, que também já serviu para deflagrar o planejamento para as comemorações alusivas aos 90 anos de emancipação política de Fagopilha, que acontecerão em dezembro do próximo ano. Então, esta informação importante durante a sexta-feira. Mais uma informação. Quadra poliesportiva da Escola Ângelo, que ele foi entregue. A Prefeitura Municipal de Fagopilha entregou, no começo da tarde da sexta-feira, a obra de fechamento, então, da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo, que ele, localizada no bairro São Luís, em Fagopilha, participaram do ato o prefeito Fabiano Feltrin, o vice-prefeito Jonas Tomazini, a secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, Luciana Zanfeliz, demais secretários municipais, vereadores e ainda representantes da comunidade escolar do Ângelo Quiele. O fechamento, então, da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Quiele, no bairro São Luís, contou com um investimento um pouco superior a R$ 300 mil. Todo o valor foi oriundo, então, do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, fato que ocorreu na tarde da sexta-feira, também integrando as comemorações e entregas alusivas aos 89 anos de emancipação política do município de Fagopilha. Outra informação que a gente amplia, sim, de lojas Fagopilha colocará ônibus a Porto Alegre para acompanhar votação do projeto de lei de aumento de impostos no Rio Grande do Sul. O Sindicato do Comércio Varejista do município de Fagopilha está colocando ônibus à disposição das pessoas interessadas em ir a Porto Alegre na próxima terça-feira acompanhar a votação do projeto de lei do governo do Estado na Assembleia Legislativa que prevê o aumento da alíquota do ICMS no Rio Grande do Sul de 17% para 19,5%. Os interessados deverão ligar para o Sindicato de Lojas Fagopilha por meio do 3268-1888, deixar o seu nome, enfim, a saída vai ser às 6 horas da manhã da terça-feira de fronte ao Sindicato de Lojas aqui no município de Fagopilha. O Sindicato de Lojas vai estar em Porto Alegre. O presidente Cladir Bono, que além de presidir o Sindicato de Lojas Fagopilha, também é vice-presidente da Fê Comércio do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a votação do projeto de lei deve acontecer na terça-feira, está na pauta da terça-feira dos deputados estaduais no Parlamento Gaúcho. O assunto que tem mobilizado a maioria das entidades e classes da região que se posicionam contrariamente ao aumento de impostos. Outra informação importante que a gente destaca, a ponte de Nova que liga a Fagopilha à Nova Roma do Sul começará a ser alçada durante esta semana que antecede ao Natal. O prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Douglas Pazuki, colocou a informação nesta sexta-feira de que ao longo dos próximos dias e ainda antes do Natal, deverão ser alçadas as primeiras partes da ponte, da estrutura nova que liga o município de Fagopilha ao município de Nova Roma do Sul, utilizando os mesmos pilares que sustentavam a ponte, que no dia 4 de setembro foi levada pela força das águas do Rio das Antas. O projeto envolve, então, um pouco mais de R$ 6 milhões e todo o recurso está sendo arrecadado junto a empresas. Enfim, foi montada uma associação para fazer frente ao levantamento dos recursos financeiros. E também, durante a quinta e a sexta-feira, foi confirmado de que a cooperativa de crédito Sicred Serrana, o nosso Sicred vai estar doando mais de R$ 2 milhões para também ajudar na reconstrução, na construção da nova ponte que liga Fagopilha ao município de Nova Roma do Sul. A previsão é de que esta nova ponte seja inaugurada e entregue à comunidade até o final do mês de janeiro do ano de 2024. E estas são as informações de momento, então, aqui no nosso Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando bem informado e por dentro das últimas, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho